Quarta tentativa, eu tentei gravar essa bosta aqui galera, eu tô com raiva, tá? Eu tô com raiva, então deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito que eu recebi todas as notificações. Mais uma vez, vamos ver os dois patchers, e hoje vamos fazer os plans do último episódio, nós terminamos os mid-games, e nesse episódio a gente vai fazer todos os vazos dos breaks, e no próximo a gente faz, sei lá, 5 fases dos zumbis, e as últimas 5 dos zumbis. Tem 4, 3 fases completadas, porque eu gravei e ficou uma bosta o vídeo, tá? Eu gravei as 3 fases, ficou uma bosta, vou ter que gravar de novo. Essa é minha vida galera, se vocês queriam saber, essa é minha vida. E aliás, outra coisa também que eu gravava pra vocês, porque vocês ficam colocando aí, ah, eu gravo esse vídeo, eu gravo esse vídeo, principalmente, tem um inscrito aí, todo dia, quase todos os vídeos, ele comentando, ah, como é, Agilis, como é, Agilis, ah, não me deixa quieto, pelo amor de Deus, eu não posso chegar a gravar esse vídeo não, ó. Escrito, quem fica comentando esses vídeos, vai reagir muito louco ainda, por favor, para com isso, para com isso, que eu tenho que gravar esses vídeos aqui, véi. Senão, se eu ficar gravando só o vídeo que você quer, não vai, o canal aqui, vai ficar uma bosta, só o vídeo reagindo, reagindo, sem ser gameplay, senão a série aqui não vai acabar, principalmente, é esse aqui, tipo, não só me foi esse patch aqui, vai ser quase uma série infinita, tá ligado? Então, aqui, tem muita coisa no jogo, então, pelo amor de Deus, para com isso, para com isso, se você comentar aí, eu vou comentando, se eu comentário, o tempo que eu falei sobre isso, tá? Então, chega de enrolações, vamos lá no vaso breaking, bom, vocês já sabem como que é, né, eu não precisei falar, mas só quebrar vasos e matar os humildes que estão dentro dos vasos. Já vamos esmagar esse zumbi do balde aqui, coloca aqui, geravilha, geravilha, beleza, coloca aqui, eu já quebrei todos os vasos, coloca o esmagador aqui embaixo, esmagador aqui, esmagador ali em cima, só tem esse zumbi agora aqui embaixo. Ixi, tá lá, primeira fase, muito fácil, desculpa, galera, vai estar lá, início do vídeo lá, mas mais um vídeo que eu não sei só fazer esse patch aqui, vamos lá, galera. Agora, eu tô até left, new game, vamos lá, colocar, aqui nós temos a dupla ervilha que atira no outro lado, do contrário, é bem tre... Eu sou sobre a caixa ali, explodiu a minha dupla ervilha, eu chaco, ai, gente, eu... Ai, meu Deus, pera aí, aqui, coloca aqui, coloca aqui, 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 aqui embaixo, Aqui, pra proteger, aqui, 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 aqui em cima, aqui embaixo, não tem nada, e ali em cima. É, já deu ruim, galera, tem uma fila ali que eu não coloquei nada de planta, é, deu ruim pra caramba. Beleza. Aquela coisa que eu falei, galera, dos vídeos, não é um, é só um inscrito que fica pedindo esses vídeos. Se vocês virem, se vocês, se vocês comentarem, se vocês virem, ver, o inscrito sempre me fala, eu falo, eu falo, eu te vou reagir vídeo daqueles George Show lá, que eu reagir do Mario, por exemplo, do Sonic, se vocês virem aí, pra algum vídeo aí, ou esse vídeo aqui mesmo, que eu acho que é o recomendado, se você comentar nesse vídeo aqui, vocês, vocês respondam aí, ele para de falar isso, e vocês coloca o tempo que eu falei sobre isso, tá, galera? Porque eu não tô gritando mais, eu tenho que gravar essas séries aqui que eu tô fazendo, senão a série não vai acabar nunca, se eu ficar fazendo só vídeo que ele pede, tá bom? É um inscrito que tem um, o perfil do Mario Sonic, que o fundo é preto. Que beleza, galera, parando de falar, parando de falar isso, vamos falar do jogo, né, galera? Falar do jogo é mais legal, né, vocês acham mais interessante, né? Vamos esperar só matar aqui esse zumbi aqui, e GG, mais um saco de moedas, vamos para a próxima fase. Tô falando que essa fase é rapidinha, galera, é rapidão, a gente vai terminar em uns segundos isso aqui. Beleza, vamos quebrar aqui, aqui vou colocar o intucumelo, pra hipnotizar o zumbi do balde. Poxa, canagem, isso aí, velho, o jogo tá de brincadeira. Eu sou muito louco, hipnotista, o dançarino. Calma, eu colocando tudo aqui. Beleza, tamo indo bem, tem muita gente. É isso aí, galera, acho que passamos a fase, hein. Beleza, mais um saco de moedas, e agora sim tá ficando bom, joga, agora sim tá ficando bom, alguém me implica, galera. Eu acho. Beleza, sharring at you. Tá, soca com medo, louco. Que que é isso, velho? Mais um, de novo. Que, dois seguidos, que que é isso, velho? Que que tá acontecendo, meu Deus? Meu Deus, as plantas tão todas sumindo aqui. Meu Deus. Alistair! Alistair, meu! Meu Deus, galera, que fácil foi essa? Que fácil foi... Ih, rapaz. Vai, eu sou preocupada com você, mas deslubi. Isso. Boa, mais uma fase rápida, bem fácil. Só vou, só vou, só vou, um multi explosão quebrando todos os vasos. Vamos lá, falta seis fases. Abóbora? Ok. Ok. Opa, imã. Por isso que tem um monte de balde, porque tem que ter imã. Eita. Meu Deus. Nossa, eu coloquei a esmagadora certinho ali. Caraca, essa fase foi louca. Quem pensava que eu ia perder a fase, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente consegue mesmo. Que a gente é Black Boss. Scrap Potter. Ou Harry Potter, agora? Ih, rapaz. Tá pegando fogo, bicho. Então, continuava pegando fogo. Louco flamejante o nome certo, na verdade, né? Já? Isso, vai, isso. Vai, esmaga isso. Não! Oi! 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 Como assim? Ele vai esmagar ali o All Star. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Com toda a mão gigante aqui? Bom, esmagou o All Star junto ali também. Meu Deus do céu. Pensava que eu ia perder isso aqui, feio. Eu quebrei o vaso. Já veio parecer uma planta. Ele saiu do trofão do nada ali. Beleza. Vamos pra próxima, galera. Sem muitas desrolações. Rock e Poker. Opa! Erbe Espinho. Hum, espeto. Espinho. Sou maluco mesmo. Eu quero de tudo. Erbe Espinho. 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 Moeda. Eu vou colocar um monte de planta aqui. Gostei desse campo aqui no meio, hein, galera. Eu gostei desse campo aqui no meio, hein. Comenta aí se vocês acharam que ia traçar desse campo no meio aí, hein. Hi-hi! Ok! E, aliás, escrito aí que me faz toda hora reagir um vídeo, pelo menos, vê o vídeo. Dá um like aí, pelo menos, pra me ajudar aí. E também comenta assim se você achou bom no vídeo. E comenta em outro vídeo pra eu reagir. Tipo assim, eu gravo o vídeo que ele quer. E depois que eu gravo um vídeo novo, posto. Ele já comenta direto aí, depois que eu faço o vídeo dele, comenta lá e vai, fala de novo. Fala de novo. Pelo menos, pelo amor de Deus, eu gravo um, aí eu posto. Você fala se acha do vídeo. E no outro vídeo, você pode colocar no seu vídeo que você quer que eu reaja, tá bom? Beleza? Beleza, você tá convidado? Ah! Ok, eu sou bom de inglês, hein, galera. Eu sou bom demais. Falou tudo certinho. Mais uma vez, o player vilha do... Que tira pro outro lado. Que que é isso, velho? Que que é isso? Que que é isso, galera? Eu não tô gostando disso, não. Não gostei. Não gostei disso. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Dá de brincadeira. Não, 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 não. Dá de brincadeira. Eu coloquei a nós primeiro. O jogo, qual é? Traguei, né, meu filho? Traguei. Lembra que a música nem reiniciou. A música continua, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa, boa. Menos vem no lugar da esmagadora. De novo. Eu sou muito apressado também, né, galera. Eu sou muito apressado. Eu sou muito apressado. Eu falei que uma faceria difícil. É essa aí, ó. Chegamos na fase difícil pra caramba. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, pelo menos aquele ali tá me seguro. Não, não estamos mais. Agora estamos. Eu acho que agora passamos, hein, galera. Eu acho que agora passamos. Agora sim passamos a fase. Nossa. Mas 15 tentativas até a gente passar essa fase 15. Beleza. Agora vamos para a penúltima fase. Beleza. Vamos lá, que é o Ace of Days. Um apetite. Um apetite. Um apetite. Um apetite. Opa, moleque. Duas esmagadoras? Morreu. Mano, são um devorador, gente. Gente, tá, duas dispara-vias comuns, coloca aqui, olha, a lanterna, vou colocar a lanterna aqui, que ela ilumina o que tem dentro do vaso, a gente pode descobrir o que vai vir no vaso, ó, caso isso aqui, eu vou colocar depois aqui, oi, 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 a gente é, já não deu pra passar a fase, né, galera, já não deu, né, não deu, né, ah, velho, em caso dos baldes, também não teve esmagadoras, o mais perigoso de ter o balde é aqui na fila, opa, peraí, já vou esmagar esse balde aqui também, vou colocar a mina aqui, outro balde, devorador, coloca aqui, já é, matei o devorador, que eu sou muito matador de devorador, já matei muito devorador na minha vida, beleza, tá de boa, aqui esse aqui também tá de boa, beleza, beleza, agora eu tenho que torcer ali em cima, ali em cima tem que matar aquele balde, mas eu acho que vai matar sempre, eu queria duas congelantes, duas super via pra matar, vai, vai matar, vai matar, vai matar, passamos galera, passamos, yeah, aí ó, em 3 minutos terminamos todos os panos do vaso, mas galera, é isso aí galera, esse último aqui é o vaso break infinito, eu não vou mostrar pra vocês que ele basicamente é o mesmo vaso break in self-vives, só que basicamente é infinito, não acaba nunca, vai acabar nunca a fase, mas bom, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, quem conseguir reparar receber todas as notificações, deslike e tchau!